Olá pessoal, estamos de volta com a agenda dessa semana com o melhor em arte e cultura em Uberlândia. Na terça temos uma oficina de Oponopono com Marcelo Souza, na Biblioteca Municipal às 5 da tarde. Quinta e sexta às 8 da noite, a banda Venosa se apresenta no Teatro Municipal com o show História do Rock e no sábado, a partir do meio-dia, está na área externa do teatro com o Conect-X. Domingo, a garotada vai se divertir com o espetáculo infantil Diversão Canina Aventura Congelante às 3 da tarde. Confira este e outros eventos no Portal da Prefeitura e nas nossas redes sociais. Até semana que vem! Olá pessoal, estamos de volta com a agenda dessa semana com o melhor em arte e cultura em Uberlândia. Na terça temos uma oficina de Oponopono com Marcelo Souza, na Biblioteca Municipal às 5 da tarde. Quinta e sexta às 8 da noite, a banda Venosa se apresenta no Teatro Municipal com o show História do Rock e no sábado, a partir do meio-dia, está na área externa do teatro com o Conect-X. Domingo, a garotada vai se divertir com o espetáculo infantil Diversão Canina Aventura Congelante às 3 da tarde. Confira este e outros eventos no Portal da Prefeitura e nas nossas redes sociais. Até semana que vem! Música